Vamo agora pra animais incríveis! Sou fofinhos, mas muito comilões. Hum, parece até um amigo que eu conheço aqui ó. Fofinho e muito comilão. Ai... Desde que Madi era filhote, ele tinha o dom de encontrar comida nos lugares mais incomuns. Madi é um verdadeiro triturador de lixo. Na verdade, um dia, ele começou a literalmente devorar a casa de suas donas, a Rebeca e a Avery. Mas a comida favorita de Madi vem de uma lata. A lata de lixo. Tudo isso aconteceu quando a mãe de Madi teve que sair de casa por apenas alguns minutos e se esqueceu de trancar as portas. A Rebeca queria descobrir em quanto tempo Madi corria para a lata de lixo. Então, ela montou uma armadilha. Madi não perde tempo. Em 5 segundos, ele está diante da câmera, pronto pra gravar. Mas espera aí! Madi troca sua lixeira favorita pelo chuveiro? Mas existe um método na loucura desse comilão. Rebeca esqueceu que tinha guardado a ração do gato no chuveiro. A ração do chuveiro é apenas um aperitivo. Depois de devorá-la, Madi está pronto para o prato principal. Hum, essa lixeira do banheiro está ótima. Obrigado! Agora a Rebeca já sabe como ele ataca. Mas não sabe como impedi-lo. Pois é, Madi ficou preso em outra lata de lixo. E essa nem tem uma tampa. Só mesmo essa usina de reciclagem canina para enganchar a coleira no cesto de lixo da cozinha. Se houver uma lixeira dando mole em casa, o Madi vai encontrá-la. Mas com uma cara como essa, e uma personalidade como essa, Madi está com a vida ganha. E também tem uma indicação ao troféu de bicho mais mal criado para colocar em seu currículo.